Estetic Line Moema convidando você pra entrar em forma. Promoção de férias, porque o mês que vem é essa, vai sair de férias de novo. Passa rápido o tempo, não passa? E você tá esperando o que, olha? Programação pra você conhecer a Estetic Line. Você vai nessa promoção ter um mês de ginástica por R$ 49,00. Já fala o preço logo pra você ver que é barato, olha. Um mês de ginástica por R$ 49,00 é muito menos do que você vai gastar num dia seu de férias, eu tenho certeza. Tá? Então, um mês de ginástica, programação de férias por R$ 49,00. Só que, olha, aí você vai ter todas as modalidades de ginástica, a sua escolha, a vontade, com profissionais altamente treinados. E, olha, métodos pra você perder peso, enrijecer, entrar em forma e, olha, ficar com o corpo. Nota 10 gastando só um pouquinho, porque o primeiro mês custa R$ 49,00. Repetir, você gostou, né? Agora, tem mais. Você fazendo essa programação, se inscrevendo agora e pode começar a ligar já, tá? Pode deixar o seu recadinho na Secretaria Eletrônica, não faz mal o horário, eles vão ligar de volta pra você. Você ganha um mês de musculação, mais seis tratamentos. Olha que moleza! Isso é pra você conhecer, pra você entrar nesse time aqui, nesse time que tá em forma. Então, um mês de ginástica, todas as modalidades, R$ 49,00. Você ganha um mês de musculação, mais seis tratamentos. E, aqui na mão, olha, dois convites pra você trazer duas amigas pra passar o dia com você aqui. Não é moleza! E outra coisa, qualquer outra programação, você escolhendo qualquer outra programação, você leva a bolsa da Estetic Line de presente. Ligue agora, Estetic Line Moema, 5051-1144. 5051-1144, Estetic Line.